Aqui dentro de OpenSwing nós temos a pasta Classes, onde nós abrimos a demonstração de número 2. Você entra com uma senha, ela já tem esse menu em árvore, que abre um cadastro. Nesse cadastro você pode inserir, cancelar, deletar, pode exportar, navegar, ao inserir um outro panel é aberto. Não se preocupe com esse tipo de visualização, esses problemas que estão acontecendo na visualização é porque eu estou utilizando uma resolução de 800x600, para facilitar a visualização para qualquer tipo de máquina, qualquer tipo de computador. Em uma visualização mais moderna, como 1024x768, isso aqui não vai acontecer. Outra coisa que esse exemplo tem é a alteração do usuário e a alteração do idioma, uma coisa importante também. Nesse exemplo nós já vamos ver como fazer para carregar as definições em português. Como é que nós vamos estudar este exemplo, então? Aqui em source eu tenho, vamos ver aqui, source demo, demo 2. Eu vou copiar essas classes para um projeto que eu devo criar aqui. Então eu vou criar um novo projeto, um projeto Java normal. Vou chamar de demo 2. Criou um main aí para mim, mas eu não vou usar este main ali não. Vou copiar todas essas classes, vou excluir este main. E vou colar as classes aqui. Vamos dar só uma olhada se o pacote que ele está utilizando é o pacote demo 2, isso mesmo. Ok. O que é que eu faço agora? Propriedades. Bibliotecas. Vou adicionar a biblioteca OpenSwing, que vai ter todos aqueles jars que eu preciso. Feito isso, qual é a minha classe principal aqui? Pedi para executar, ver se já funciona. Client Application, ok. Ele girou aí no Point Reception. Diz que houve um erro aqui ao carregar a internacionalização. Ele está procurando por este arquivo, resources.inglês.xml. Esse arquivo não existe aqui. Também não está aqui. Como é que ele conseguiu, então, carregar a demo 2? Os arquivos estão aqui, junto com as classes. Vamos simplesmente colar aqui esses dois arquivos. Tentar executar novamente. Agora sim. Funcionou tranquilo. Tá. Vamos agora entender o que é que está acontecendo aqui. Bom, primeiro vamos abrir um desses arquivos de recurso. Arquivo de recurso eu tenho uma chave e um valor. Então, remove filter, vai ser remove filter. E por aí vai. Evidentemente, a chave é em inglês. O valor aqui, como é um texto em inglês, também vai estar em inglês, né? Se eu abrir lá o italiano, eu tenho a chave em inglês e o valor em italiano. E como é que eu faço em português? Simples, né? Botei a chave em inglês e o valor em português. Cliente Application. Observe que tem uns importes aqui que ele não está usando, né? A gente pode corrigir as importações. Ctrl Shift E. Aí está. Então, eu tenho essa classe Cliente Application, que implementa o MDI Controller e o Login Controller. Essa classe aqui é a minha classe principal. Eu estou declarando aqui um demo cliente fachada, uma conexão, um hash table com os domínios e uma string com o nome do usuário. O que é que eu faço no meu construtor? Eu crio a conexão. Esse método criar a conexão, ele está um pouco mais aqui abaixo. Ele vai utilizar o banco de dados hipersônico na memória, que é o HSQLDB. Se você quiser mais detalhes sobre este banco de dados, você acessa aqui essa página, HSQLDB, você vê que é um banco de dados 100% em Java. Ok, então aqui ele vai criar uma conexão ao DBC, JDBC, desculpe, para este banco de dados. E existe uma lógica aqui para ele criar as tabelas, tá? Criar e popular as tabelas. Então, ele faz um laço aqui de 1 até 10 para criar aqueles campos e para criar aqueles registros lá também. Veja que ele cria aqui a tabela demo2, demo2 lookup, vai ser uma tabela de busca. E ele insere os dados em demo2 e os dados em demo2 lookup. Ok, então esse método serve para isso aí. Ele cria um hash table com os arquivos XML, que é onde ele vai colocar os arquivos de recurso. Veja que ele carrega de demo2, então a gente podia criar uma pasta aqui chamada recursos, por exemplo. E aí nós carregaríamos os recursos colocando o caminho nessa opção aqui. Ele está inserindo essas chaves dentro desse hash table, do hash table XML files. A gente está carregando um arquivo em inglês e um arquivo em italiano. Já já nós vamos ver como colocar um arquivo em português aí. Ele cria a client settings e já adiciona os arquivos de recurso dentro da client settings, ok? Veja que esse construtor de client sets, ele espera uma fábrica de recurso. No caso aqui vai ser esse hash table com os arquivos de recurso. E ele espera também um hash table com os domínios. Então eu já estou declarando. Esse já estou inserindo o domain aqui dentro. Que foi declarado logo aqui acima. Ok, em background, eu vou setar o background 4.jpeg. De onde é que ele está pegando essa figura aí? Vamos dar uma pesquisada aqui. É essa figura aí. Ok? Essa figura cinza aqui. O treeback... Vou deixar até logo carregado o sistema. O treeback é essa daqui, olha. Então você pode carregar uma figura aqui através dessa constante. Se eu clicar em client settings, eu vou ver tudo que eu posso setar para o meu sistema. Observe que é fácil porque está tudo comentado. Voltando aqui... View, background, cell, color. Para que serve essa constante aí? Define se será necessário setar uma cor de fundo quando um input receber o foco. O padrão é falso. Estou setando para true. Então, quando um input, um controle receber o foco, vai existir uma cor de fundo nesse controle, tá? Vamos observar se isso é verdade. Olha, a corzinha tá. Esse é azul aí. Quando ele recebe o foco, altera a cor para o azul. Ok. View, mandatory, symbol. Para que serve essa opção aí? Aqui está. Defende se deve ser utilizado o símbolo asterisco nos controles obrigatórios. Então, esse controle aqui, ele certamente está setado como obrigatório. Neste caso, vai aparecer um asterisco aqui, que é para o usuário saber que esse é um campo obrigatório. Isso é definido através dessa opção. Alô, or operator. Para que serve essa daí? Permitir o operador ou. Vamos aqui, né? Client settings. Define se o conecto lógico ou, mas está disponível para os operadores diferentes ISNULL, INNOTNULL e IN, dentro do panel filtro. Ok. Então, quando aparecer o panel de filtro, o operador ou deve aparecer ou não. O valor padrão é verdadeiro. Aqui ele setou para falso. Mas, se bem que aqui, neste exemplo, não aparece o panel do filtro, né? Nem aqui do lado. E muito menos por aqui. No entanto, existe uma opção onde você pode setar que esse panel deve aparecer. Incluir o operador IN. É algo parecido. Aqui, olha. Se o operador IN deve ser incluído no panel filtro rápido. E no panel filtro também. Ele colocou esse valor para falso. Veja que a opção filter panel on grid, o padrão é falso. Como não foi definido isso aqui, filter panel on grid, não está aparecendo o filtro aqui na grade, tá? Show screw bars em MDI. Isso aqui já está na cara para que ela serve, mas vamos ver aqui qual a explicação. É para mostrar as barras de navegação dentro do panel MDI. Como nós estamos vendo aqui. Essas barras aqui. Vamos fechar a aplicação. E vamos brincar um pouco logo aqui no começo. Aqui, filter panel on grid. Colocar para true. E vamos executar a aplicação novamente. Veja só. E já aparece a janelinha de filtro aqui do lado. E aquele filtro aqui, que aparece aqui dentro? Parece que o nome dele é quick filter, né? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Filter panel on grid. Bom, de cara aqui eu não achei onde que está essa opção de permitir aquele filtro rápido aqui na grid. Mas ela existe. Depois a gente volta para esse ponto. E encontra onde é que está. Vamos continuar com a nossa análise dessa classe do jeito que ela é. Já brincamos um pouco. Já colocamos aqui o filtro na grade. Vamos continuar. Aqui é onde eu cria o meu login. Login dialog id. Igual novo login dialog. O que é que ele espera aqui? Ele espera um jframe pi. Setei como nulo. Espera um change login. Coloquei como false. E um login controller. Coloquei this. Se eu colocar um true aqui. Onde ele aguarda um change login. Login. Não se nota nenhuma diferença aparente. A não ser essa janela que aparece aqui de fundo. Se eu colocar um false. Essa janela não aparece. Depois nós vamos descobrir o que é que está acontecendo aí. Então tá. Aqui é o meu construtor. Tudo está sendo construído aqui. Eu tenho um método. Que é o. AfterMDICreation. Depois que a janela MDI foi criada. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou criando. Um panel de usuário. Que é um generic status panel. Posso observar a classe dele aqui. Que ele estende um JTextField. E eu seto. Algumas colunas nesse user panel aí. No caso estou setando 12 colunas. Eu adiciono esse panel. No MDIFrame. E depois eu seto o nome do usuário nesse panel. Ainda no MDIFrame. Eu seto um relógio. Onde é que isso está aparecendo? Aqui embaixo. Admin. O nome do usuário. E aqui o relógio. Vou deixar ele aberto por enquanto. Continuando. Eu tenho aqui o método. GetExtendedState. O que é que esse método faz? Ele já inicia a minha janela. Maximizada. No caso aqui. Maximizada. Em ambos os lados. Tanto na horizontal. Quanto na vertical. Aqui eu pego. O meu cliente fachada. Já já nós vamos descobrir para que ele serve. A gente já viu isso naquelas explicações. Vamos ver aqui na prática. Para que serve o cliente fachada. O método StopApplication. Ele é utilizado. Quando eu destruo. Quando eu fecho a aplicação. Chamo ao System.exit 0. Devo visualizar as funções. No menu de árvore? Sim. Estou retornando True. Devo ver as funções. No menu. Numa barra de ferramentas. Numa barra de menu. Sim. Estou retornando True. Devo. Mostrar. Um menu login. Na barra de menu. Está me retornando True. Na verdade. Este método. Não é muito. Explicativo. Auto explicativo. O nome dele. O que ele significa? Aqui em File. Eu tenho o menu. Change User. Onde eu posso chamar novamente. A janela de login. Para alterar o usuário. Perceba que se eu colocar. Falso aqui. O Change User. O Change User não aparece mais. Então. Este método. View. Login. E menu bar. É aquele item de menu. Para você alterar o usuário. Aqui é o título da janela. Vamos colocar aqui. Aplicação de demonstração. Aí está. Get About Text. É o que vai aparecer. Nesta janelinha aqui. Esse texto. É esse texto aqui. Get About Image. É a imagem que vai aparecer também aqui. Se você clicar na imagem. Essa janela é fechada. View. Login. Dialog. Para que serve esse método aqui? É para exibir aquela janela de login. No início. Quando você executa a aplicação. Número de tentativas. Três. Depois de três tentativas. Vamos ver o que acontece. Primeira tentativa. Segunda. Terceira. Ele sai. Não dá nenhum aviso. Apenas sai. Que é o método chamado. Para autenticar o usuário. Authenticate.user. Estou passando. Admin. Ou no caso aqui. Mauro. Como usuário. E como senha. Você pode utilizar. Esse método aqui. Trazendo os dados. Do banco de dados. Certamente. Você vai fazer isso. Porque o seu usuário. Não vai ser estático. Como está sendo observado. Aqui neste exemplo. Método man. Chama o cliente application. Método chamado. Para notificar. O sucesso do login. Então ele testa lá. Se o nome do usuário. É admin. Ele já seta aqui. A língua. Para o inglês. Se o nome do usuário. For Mauro. Ele vai setar o idioma. Para italiano. Aqui ele está criando. Um domain. Chamado. OrderState. O para aberto. S para suspenso. D para caminhado. ABC para close. Onde é que está aparecendo isso aí? Isso aí vai aparecer aqui. 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 Sempre que você precisar preencher. Sempre que você precisar preencher um combo box. Você deve criar um domain. Um domínio. Foi o que ele fez aqui. Ok? Ele limpa lá. Aquele restable que foi criado lá em cima. E depois ele insere o domínio que acabou de ser criado. Devo visualizar o menu para alterar o idioma lá na barra de menus? Sim. Qual é a lista de idiomas disponíveis? E aqui eu retorno essa lista. Ok. Aqui eu vou criar as funções da aplicação. Eu crio essas funções retornando aqui um modelo padrão de árvore. Então eu crio o nó root. Como um trinode. E depois eu vou adicionando outros nós a este nó root. Então eu tenho o nó N1, N2 e N3. Que são esses caras aqui. N1, N2 e N3. Folder 1, Folder 2, Folder 3. Logo depois eu tenho o nó N1. Que é esse aqui. Onde eu tenho Function. Ao criar um nó, quais são os parâmetros que eu posso passar aqui? Eu posso passar o nome do nó e o ícone. Então no caso desses três primeiros nós aqui, eu passei apenas o nome do nó. Como eu não passei o nome do ícone, ele pegou essa pastinha como o ícone padrão. Veja que nesse segundo caso eu estou passando quatro argumentos. Vamos ver quais são. O nome do nó, Function. O ID, no caso aqui está sendo o F1. O nome do ícone que eu estou passando nulo. E o método que deve ser chamado ao clicar nesse nó. Ele vai chamar o GetF1. Muito bem. Então eu crio lá o Function 2, o 3, o Folder 31. Que é essa parte dentro dessa Folder 3. A função 4 e a função 5. E aqui eu começo a adicionar os nós. Então o N11 vai ficar dentro do N1. O N21 dentro do N2. E por aí vai. Até que eu pego e adiciono o N1, N2 e N3 no nó root. Isso para gerar essa estrutura aqui. Não só essa, como essa também. É o framework que ele já aproveita essa estrutura que você criou aqui. Para preencher tanto essa árvore, quanto o menu aqui em cima. Perfeito. E retorno a este modelo. Create Connection, nós já vimos. Tá. Esse View Open Edge Window Icons. Ele serve para mostrar um panel lá no rodapé contendo as últimas janelas abertas. Um ícone referente às janelas abertas. Como é que isso funciona? Posso abrir aqui Function 2. Aparece tudo aqui. Function 3. Aparece outro botão. E por aí vai. E eu posso navegar nas janelas através desses botões aqui. Ok. Se eu retornar um falso aqui. Vamos ver o que é que acontece. Não. Aparece lá. Aquela barrinha. Vamos deixar então como True. Voltar então a nosso cliente fachada aqui. Eu crio um cliente fachada. E tem um momento em que eu vou utilizá-lo. Que é aqui. Eu tenho o método. Pegue o cliente fachada. E eu retorno esse cliente fachada que eu criei aqui em cima. Eu tenho então um demo cliente fachada. Onde para ele eu passo a conexão do meu banco de dados. O que é que faz esse cliente fachada? Ele implementa o cliente fachada. Ele vai pegar a conexão. Ele vai usar essa conexão depois. E é aqui que eu vou ter os meus métodos. Então o cliente fachada. Ele vai servir exatamente. Para centralizar a chamada dos meus formulários. Então esse function. Quando eu clico nele. O que é que acontece? Eu defini aqui. Neste modelo. Que ao clicar. Em function. Eu chame um método. Get f1. Onde é que esse método está? Dentro. Da minha fachada. O que é que vai acontecer ao clicar. Em get f1. Ele vai criar. Um novo. Grid frame controller. E também vai passar a conexão para ele. Grid frame controller. Grid frame controller. Está aqui ele. Vamos seguir esse fluxo aqui. Para a gente entender como é que está funcionando. Então cliquei em get f1. Cliquei na function. Cliquei. O que aconteceu? Criei um grid frame controller. E passei a conexão para ele. Quem é o grid frame controller? É essa classe aqui. Observe que o. Construtor dessa classe. Ele está esperando uma conexão. Ele já tem uma variável com. Onde ele pega a conexão. E já seta nessa variável. No construtor. Ele já cria. Uma nova grid. Chamada grid frame. Que é essa daqui. O que ele faz nessa grid. Assim que ele cria o construtor dele. Ele passa a conexão. E passa ele mesmo. Como o controle dessa grid. Vamos corrigir essas importações aqui. Está sendo utilizada coisa que não precisa. Ok. O grid frame. Que é. Essa janela aqui. Ele estende. Um internal frame. Realmente teria que ser assim. É uma janela interna. Que está dentro. Dessa janela. MDI. Ele cria diversos controles. Cria uma grid. Que é essa grade aqui. Cria. Um Jpanel. Para os botões. Que é esse aqui. Os botões. Reload. Delete. Esses dois. E mais alguns botões. Que você vai ver por aqui. Ele define o layout. Como flow layout. Começa a colocar as colunas. Ele vai ter aqui uma coluna de texto. Que é essa daqui. Uma coluna decimal. Essa daqui. A number. No caso. Essa coluna decimal aqui. Vai ser a number. Ele tem uma coluna. Currence. Que é essa daqui. Data. Que é essa daqui. E por aí vai. Aqui ele está criando. Os controles. Eu tenho aqui. O construtor. O que é que ele faz no construtor? Ele pega a conexão. Inicia. Os componentes. Através desse método. JB init. Se nós clicarmos aqui nele. Observe que é aqui. Que ele está iniciando todos os componentes. Setando os valores. Fazendo o que deve ser feito. Com cada um dos componentes. Adicionando uns componentes nos outros. No caso aqui. Insert button. No buttons panel. Por aí vai. O que ele faz mais? Seta o tamanho. Seta o controller. Que ele acabou de receber aqui no construtor. Nessa ocasião. Ele cria um lookup controller. Ele vai ter uma opção. Para você fazer uma busca. Que é nessa opção aqui. Veja só. Então aqui. Para eu não ter que preencher esse código. Eu faço uma procura. Onde eu posso ver a descrição. E trago o código para cá. Esse lookup controller. Está sendo definido aqui. Nós viemos aqui em projetos. E eu vou ter aqui. Um demo lookup controller. Que é esse aqui. Novamente. Passo para ele a conexão com o banco de dados. Corrigir as importações. Nesse demo lookup controller. O que é que eu vou ter? Eu vou fazer. A procura pelo código. Vou procurar o código. E retornar a descrição. Basicamente. Basicamente é isso que ele está fazendo aqui. Eu tenho o método reload data. Esse método nós já vimos que ele está iniciando os componentes. botão de inserção. Quando eu clicar ele vai chamar um detail frame controller. Detail frame controller. Que é esse aqui. Se você já entendeu a lógica. Você sabe que o detail frame controller. Vai chamar um detail frame. E vai passar o controller. Como controle desse detail frame. Vamos observar isso. Então o detail frame controller. Ele vai criar um detail frame. Vai passar a conexão. E ele mesmo. Como controle desse detail frame. E aqui está o detail frame. Quem é o detail frame aqui na aplicação? É esse aqui. Esse cara é o detail frame. E ele vai fazer tudo aquilo lá. Vai criar todos os componentes. Vai instanciar os componentes aqui. Vai setar o tamanho. E vai. Implementar aqui todos os métodos dos botões. Ok? Como o framework já faz tudo para você. Então no botão save, por exemplo. Você não precisa colocar nada. Apenas return save button. E o framework se encarrega. De tentar executar uma operação de salvamento. Se ela ocorrer com perfeição. O registro será salvo no banco de dados. Se ocorrer algum erro, o framework ele vai tratar de mostrar isso para o usuário. Muito bem. Então, vamos observar aqui. As classes. Eu tenho a client application. A minha classe principal. Poderia até chamar essa classe aqui de menu. Então, esse nome ainda é padrão. A minha classe principal passa então a ser o menu. Dentro do menu, como nós já vimos, eu declaro a minha classe de fachada. Onde é essa classe que vai chamar todos os métodos das funções. As funções vão aparecer tanto na barra de menu, quanto naquele menu em árvore. Se é que eu queira que apareça aquele menu em árvore. Aqui eu também defino os arquivos de idioma que eu quero carregar. E defino todas as configurações da aplicação. Através de client settings. Como nós já vimos. Muito bem. Depois que eu criar as minhas funções. Através desse modelo em árvore aqui. Essas funções vão aparecer. Tanto aqui quanto aqui, não é? Quem vai controlar essas funções é a fachada. Através da fachada, eu passo a chamar todos os meus formulários, por assim dizer. As minhas janelas, ok? Como aqui eu estou chamando apenas uma janela realmente funcional, que é o grid frame controller, ele chama outras janelas também. Então, no getf2, eu vou criar lá uma nova janela interna que não vai fazer nada. No getf3, eu também crio uma nova janela que também não faz nada e por aí vai. A única janela funcional é a da getf1. Assim que eu chamo o demo cliente fachada e passo a conexão para ele. Quando eu clico na minha primeira função, eu chamo a minha nova janela também passando a conexão para ela. A princípio, eu chamo diretamente essa janela, eu chamo o controle dela, tá? O que é que o controle dessa janela vai fazer? É ele que vai controlar o comportamento dessa janela. Ele também se encarrega de criar essa janela, ok? No caso aqui eu abri a detalhe, não é essa ainda, é essa grid frame controller aqui. Como nós podemos observar aqui, grid frame controller. Então, grid frame controller. É ele quem cria a grid frame, passando ele como controller, no caso esse desse, e passando também a conexão. Então, observe que é ele que controla o double click, é ele quem carrega os dados. É o controller que vai controlar todo o comportamento dessa janela. Então, o controller cria a grid frame. Chegamos então nessa janelinha aqui. A grid frame vai criar um lookup. Como nós já vimos. Tá aqui o demo lookup controller. Primeiramente, como já observado, ele chama o controller. E aí o controller é que cria a janela. No caso dos lookups, quando você chama o lookup, que é esse cara aqui, ele sempre vai ter esse comportamento aqui. Ok? Vai ser uma grade com o código e a descrição. Evidentemente que isso pode ser personalizado. Então, existe apenas um demo lookup controller. Não vai ter, por exemplo, um demo lookup. Como nós estamos vendo aqui, eu tenho um detail frame controller, que cria o detail frame. Tenho o grid frame controller, que cria o grid frame. Mas eu tenho apenas o demo lookup controller. Eu não tenho um demo lookup que foi criado por ele. Ok? Então tá. Aqui dentro de grid frame, quando eu clico no botão insert, aí eu chamo o detail frame controller. O detail frame controller, por sua vez, vai criar o detail frame, que é essa janelinha aqui. Ok? Tá. Falta nós vermos o quê? Falta nós vermos o que é esse teste lookup VO e esse teste VO. Vamos abrir o teste VO. Bom, então o teste VO é o meu bin. É o meu value object. É nele que eu vou colocar os meus atributos. Imagine que esses atributos aqui, eles estão na minha tabela do banco de dados. Se você observar a classe menu... Quando eu crio aqui os meus campos, então eu tenho lá um campo texto, um campo dec num, um campo cur num. Voltando aqui no teste VO, esses campos, eles estão se referindo, esses atributos aqui, estão se referindo aos campos do menu. Tá? Então esse string value aí, na verdade, se refere a esse texto. Esse deck num aqui, tá se referindo a um valor decimal, esse numeric value aqui. E por aí vai. O que é que eu faço? Crio um construtor vazio e depois crio os métodos get set. Apenas isso. Meu VO é apenas isso, tá? Tenho um outro aqui, que é o teste lookup VO, onde aparece lá o valor da busca e a descrição. Então esse aí, é esse daqui. O lookup code e o lookup description. Ok? O que é que você deve fazer nessa ocasião? Você deve abrir esse demo 2, olhar o código com bastante calma, fazer o que eu fiz aqui no menu. Quando você estiver navegando em client settings, segurar o control, clicar em client settings e observar o que faz cada uma dessas constantes. E brincar com elas, tá? Volta lá no menu, pega uma dessas constantes e entende o que ela está fazendo através dessa descrição aqui. Volta no menu e seta a constante aqui embaixo, com o valor true ou false. Ou o valor que ela requer, no caso, uma imagem. No caso dessa constante aqui. Dá pra você descobrir como é que funciona as configurações da aplicação. Depois você vai navegar dentro do grid frame, saber como é que você seta os controles, como é que você cria os controles. Isso tudo dessa forma aqui, não de forma visual ainda. Pra você entender como é que funciona a lógica do framework. Esse é o exercício pra você fazer nessa ocasião. Na próxima aula, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse grid frame, que é esse cara aqui, e vamos pegar também o detail frame, e vamos construir os dois de forma visual. Então a gente vai ficar olhando pra cá. Vamos criar um jpanel aí, um jframe. Vamos colocar um form dentro dele, ou seja, vamos criar isso aqui, tanto esse quanto esse, de forma visual. Vamos criar um form dentro dele, ou seja, vamos criar isso aqui, tanto esse quanto esse, de forma visual.